Salve, salve família, começando mais um vídeozão pesado moleque É isso aí rapaziada, tamo indo lá trocar o pneu da CG do Grau Porque está feiaço, tá muito careca Já tá perigoso pra elas continuarem andando e dando nossos graus Então tamo indo atrás disso Saia na frente A nossa buzininha tá boa de novo Arrumei a elétrica dela Agora sim moleque todos, bora acelerar Hoje a gente tá um dia muito agradável pra andar de moto Bora tio, bora tio Agora bom darlin', tá piscando, tá gravando, bora pegar a berrizeira moleque Então, família, cheia Eia, ó Eia, a seta não precisa, né cachorro Passou na temeré Bom que fama, hein O CG do Grau tá no balanço Hoje é dia de Páscoa, hoje é domingo, Páscoa Então eu quero desejar pra vocês Uma feliz Páscoa pra todo mundo que tá me assistindo aí E que vai assistir o vídeo depois, sei lá Eu desejar uma feliz Páscoa pra vocês Que Deus abençoe a minha vida e a vida de todos vocês aí, família Obrigado aí por terem assistindo o vídeozão, monstro daquele jeito, né Vídeozão aqui de Santa Catarina, ali Diretamente de São José, né cachorro O betão tá na mão, tá no brilho, tá diferente Família, eu tenho que mostrar o CG aí pra vocês agora Tô treinando, treinei aqui uns envelopamentos aqui Fiz uns desenhos bem loucos Quero mostrar pra vocês, pra ver o que vocês acham, né E o grau, será que saiu o grau aqui? Ó o grau, ó Ô louco, hein Daquele jeito, né família Tô no combo já, hein Dominando o bagulho, louco Isso aí, ó Falei, tem que acreditar que a gente consegue, irmão Acreditei, hoje eu tô levando a moto no grau bonito Não levo mais, porque eu não tô com muito jeito Mas já tamo levando bem Agora vamos passar ali na borracharia, trocar esses pneuzinho, pá Deixar o pneuzinho filézinho E é isso aí Agora bora esticar de novo Daquele jeito, meu irmão já tá informigando Hoje é domingo Vamos treinar uns grauzinho, né irmão Só porque é parte Não quer ter que não ficar em casa de bobeira, né Vamos pra nossa pistinha do grau Treinar um pouco mais, né Pra ficar suavão Andarei um grau aqui então Tão que tamo, hein, louco Isso aí Quase raspando a placa Isso aí, meus dedos tá tudo em formigão Mas vamo que vamo Isso aí, meus dedos tá tudo em formigão Isso aí Isso aí, nosso é asну São quase, meu irmão, você não olha para aí Isso aí, minha irmã Isso aí, meu irmão, é o que ele não mandou? Cheguei Lembrando aí, família, que a mão está de endurecida e formigou a mão, seus loucos, meu Deus É aqui, não sai alguma coisa aqui Nossa, formigou a mão bonita, ô, não estou nem sentindo o freio, cara, que loucura, irmão Por que será que acontece isso, né, até de luva acontece de formigar os dedos Bora, tia, passa, tia, para aí para não lhe dar o trocou a pneu, louco Vamos ver pelo lado bom, está me empinado pelo menos Não estou conseguindo acelerar a mão Nossa, que loucura, cachorro Não sinto Bom, vai agora Nossa, formigou a família, eu não consegui endurecer os dedos, louco Meu Deus Que doidura, cara Deixa eu desenformigar um pouco a minha mão, para ver se eu consigo empinar de novo Não estou sentindo amortecer toda essa parte aqui dos dedos aqui, ó Não consigo fechar a mão toda, não sei se é porque eu seguro aqui com o dedo e amortece Mas vamos que vamos, hein Já estamos chegando, estamos chegando Parar ali, daí nós já troco o pneu, já desamorda essa mão Vamos lá no grau, hein Espero que a borracharia estivesse aberta, né Vamos ver, vamos ver Tá, tá aberta, mojoga, tá aberta O chareta Chega O chareta Isso aí, rapaziada, acabamos disso aí Da borracharia Vamos ver qual que tá do freio agora Freio tá malta Isso aí, família Agora partiu, partiu Partiu casa Partiu aproveitar Desferiadão de páscoa com a família Sabe que pá, né, irmão Ó, não sei por onde não, irmão Tô todo perdido aqui Mas eu vou voltar Vou voltar Que eu não sei onde que eu tô, louco Aí, a CG tá indo lá em cima, louco Isso aí, vamos pra casa agora Vamos passar pelos trânsitozinho Vai, tiozão, vai, vai Os homens ali Vem de boa Tá piscando, tá gravando E vamo que vamo Peneuzinho inteiro Filézão E vamo de boa Vamo de boa Que a polícia tá atrás da gente Como sempre Suavão Sabe o que que é É só não demonstrar medo Que eles vão embaixo Que o cara Pra os caras ficarem todos cagando Tudo ali de medo Vamos achar que o cara tá devendo Alguma coisa É foda Vamo que vamo agora, hein Agora é só baixar a marcha e dar Sem dó, hein Agora acelera Acelera, 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 acelera Ai, cachorro Tá molassando muito a minha roda agora, hein Meu Deus, que medo Vamos lá de boa Agora tá mais de boa Já trocamos pneuzinho Já tava bem na hora já de trocamento Tá muito cara Deixa eu mostrar pra vocês Mas tava Imagina com a cabeça de um velho careca Vá assim mesmo Caracarecarecarecarecarecarecarecarecarecarecara